Estou sozinho, livre outra vez, o amor se desceu, não deu nem nada Você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais E um degrau na estrada, pensamentos absurdos, caiu meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acha bem pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira bem Não tem mais vontade, fui ponto final, quebro o cristal E não tem mais conserto, pensamentos absurdos, caiu meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor, e que me queira Pensamentos loucos, que povoam esta minha solidão O sonho de ensinar Ainda estou sentindo a falta de você O original O original Ainda estou sentindo a falta de você, eu sei que não tem nada a ver